Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Eu só peguei mais springs que precisava... Olha só aquilo! Vocês viram correndo verde? É um pulgão! Volta aqui, senhor pulgão! Meu Deus, cadê ele? Cara, que bonitinho. Eu sempre quis ter um pulgão de estimação. Mas eu não estou vendo ele. Meu Deus do céu, cara. Ele passou muito rápido. Olha ele ali! Fala aí, sobreviventes. Tudo tranquilo? Bom, pessoal. Voltando com mais um vídeo. Dessa vez de Grounded. Um survival no mundo dos insetos, meus amigos. Cara, que ideia genial. Cara, realmente uma ideia fantástica. Tá aparecendo muito aqui um querido encolher as crianças, né? Com isso aqui. Só a galera da minha idade aí que vai lembrar mais ou menos o filme que passava. Cada um mês aí passava na sessão da tarde. Vamos começar aqui. Já temos o Max, a Willow, o Pete e a Hoops. Eu acho que eu vou jogar com o Pete. Meu nome é Peter, mas meus amigos me chamam de Pete. Vamos começar, meus amigos. Um Ark praticamente no mundo dos insetos, né, meus amigos? Eu recentemente tive algumas péssimas experiências com o Ark, principalmente com Carnotaurus e Terezinossauros. Aqueles raptores lá, não? Ah, fala sério! Espanou um Terezinossauro do meu lado! Não é possível, Ark! Não é possível, Ark! Ark! Ark, por que você fez isso? 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 O que você fez isso? O que você fez isso? O que você fez isso? Uau, mano! Olha isso, cara! Cara, que bacana, mano. Onde estão os insetos, mano? Eu quero ser amigo das formigas aí, cara. Por quê, né? Olha, por falar hello, buddy! Ela tá me analisando. Hello, seguiu o seu caminho. Cara, muito legal. Não vou bater nas formiguinhas, não, porque eu gosto... Olha só, já temos pedras aqui. Não, não. Com certeza, mamãe e papai... Pois é, mamãe e papai não vão gostar nada disso. E o Peach sempre quis ir numa aventura e agora está em uma. E olha só, a formiga tá vindo aqui me analisar toda hora. Ela tá meio... Como é que se fala? Ela tá meio incomodada. Ela tá curiosa. Ela tá curiosa da minha presença. Olha, seiva! Temos seiva, então eu posso... Deixa eu tentar subir aqui. Ih, rapaz, tem um sinal que eu tenho... Ai, mano, fala sério. Já tenho missão pra fazer. Adoro missão pra fazer. Deixa eu pegar aqui as seivas. Olha só que legal, cara. Uma bola de beisebol, mano. Olha o tamanho dessa bola de beisebol, galera. E esse aqui é o meu jardim. Ou pelo menos era, né? Agora eu literalmente faço parte disso. E olha, parece uma espécie... Um acampamento. Olha essa estação de campo. Olha que legal. Interaja com o computador. Ok, vamos analisar. Ok, então aqui é bom pra analisar tudo. Então vamos já analisar a menina pedrinha aqui. Olha só que maravilha. Perfeito. Pedra analisada. Vamos analisar aqui a fibra também dessa planta. Olha, cara, muito legal, mano. Muito legal. Temos aqui a seiva. Vamos analisar a seiva também. E eu acho que... Será que dá pra craftar alguma coisa? Machado. Não, não consigo. Eu preciso de... Já tenho pedra. Eu preciso de woven fiber, que é a fibra. E preciso do spring. Então, beleza. Olha, eu posso fazer já. Acho que isso aqui, ó. Isso aqui eu já posso fazer. Esse material eu já posso fazer. Tá, espaço pra craftar. Já craftei. E agora só vai faltar mesmo esse outro... Ei, rapaz, que isso? Olha, mano. Aquelas mosquinhas de banheiro. Será, mano? Eu, hein? Tutorial. Ache água. Vamos lá, mano. Vamos procurar água, então. Vamos pegar as costas aqui. Olha... Opa, o que é aquilo ali? Olha! O que é isso? É um pulgão? Não, não é um pulgão isso aqui. Isso aqui é um ácaro. É um ácaro. Ele tá... Eu vou pegar isso aqui, senhor. Dá licença aí, mano. O senhor tá bem? Eu, quer saber, mano? Vou bater no senhor. Toma. Caramba, é um ácaro mesmo, velho. Fala sério. Então, eu consegui matar um ácaro. Ih, sai... Sai daqui! Mosca! Ah! Sai! Sai! Deus do céu. Já peguei, mano. Muitos anos de arque, mano. O que é muitos anos de arque? Encontrei água. Olha só que maravilha. Vamos tomar um... Não, não é pra apertar o R, senhor. Não é pra apertar... Não é pra fazer isso, não. Vamos tomar um pouquinho. Ó, que delícia. Cara, com certeza isso não é uma boa ideia. Perfeito. Peguei água suja. Olha só. Tem cogumelo ali. E olha que barato doido, rapaz. O que é isso aqui? É um controle remoto jogado no chão? Fala sério. Não faço a mínima ideia do que seja isso. Vamos dar uma chegada aqui. Olha só. Tem cogumelo. Olha, Spring! Eu acho que eu posso fazer o machado agora. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Ô, rapaz! Eu não posso ainda. Eu preciso de mais um. Fala sério. Ah, mas eu posso fazer uma lança. Ih, tem tocha. Tem... Olha, tem bastante coisa. Mas eu já posso fazer uma lança. Legal. Mas eu quero isso aqui primeiro. Cara, tem alguma coisa batendo em mim? Sabe aí, senhor? Meu Deus do céu, cara. Essas mosquinhas aqui vão ficar enchendo o saco agora. Vão enchendo os patová, mano. Ah, acho que esse aqui. São esses brotinhos aqui. Perfeito. Então, já peguei alguns brotinhos aqui. Tô pegando fibra. Perfeito. Vamos craftar aqui esse machado. Olha só que coisa linda, rapaz. Formiga tá levando... Senhora! Me dá um pouco. Compartilha do pão aí, senhora. Por gentileza. Vamos parar. Parou aí. Parou aí. Parou aí. Parou aí. Eu sei que você tá comendo... Você não pode me emprestar, não? Isso aí. Me empresta aí, senhora. Parece que tá tão gostoso. Volta! Senhora. Alô? Dá um pouquinho aí desse negócio aí, mano. Não! Olha só. Peguei mais springs que precisava... Olha só aquilo! Vocês viram correndo verde? É um pulgão! Volta aqui, senhor pulgão! Meu Deus, cadê ele? Cara, que bonitinho. Eu sempre quis ter um pulgão de estimação. Mas eu não tô vendo ele. Meu Deus do céu, cara. Ele passou muito rápido. Olha ele ali! Senhor pulgão, volta aqui! Meu Deus, cara. Que bonitinho! Olá, buddy! Onde será que eu vou encontrar agora? Ô, senhora! Perdão! Lamento aí por ter tido esse encontrão aí. Eu tenho que investigar essa máquina. O que essa máquina faz, mano? O que essa máquina faz? Olha só. Tem uns botões aqui, ó. Target. Activated. Ok. Vamos apertar. Perfeito. Já cliquei apertar. O que aconteceu? Ela tá ligando? Ela ligou meu Playstation 3, mano? Playstation 2 tá ligado e Playstation 1 tá desligado. Tá. Eu não sei o que isso aconteceu, não. O que isso fez. Tá. Ah, então tem uns lasers, né? Um laser que tá chegando aqui. Outro laser que tá indo ali. Ele tá falhando um pouquinho, mas ele tá. E esse aqui não tem nada. Esse aqui, na verdade, tá disparando, mas aqui não tá nada. Ó, desbloquear... Ah, agora que eu vi que tem uma missão ali, ó. Desbloquear a obstrução do laser. Então vamos lá, mano. Vou já cortar aqui, ó. É essa aqui mesmo? Não, não é essa, não. É essa aqui, velho. Apesar que eu vou cortar... Já que eu tô aqui também, mano, eu corto essa aqui também. Não tem problema, não. Perfeito. Ó. Made... Ué, não caiu? Ah, agora sim. Perfeito, mano. Mas eu tenho que quebrar essa aqui, ó. Esse aqui que é o meu alvo mesmo. Vamos lá, senhor. Mais uma. Mais uma. Boa. Perfeito. Olha só que sensacional. E eu tô levando tudo de boa, que nem o The Forest, mano. Ok. Tudo bem, senhor? Calma, de boa. Não tem problema. Valeu. Caramba, mano. Essas formigas aqui, elas estão meio... Estão curiosas com a minha presença, mas sei lá, mano. Sei lá, velho. Onde que tá o negócio? Olha, tem água aqui? Fala sério, tem água aqui. Uma gota, um orvalho. Por favor, mano. Será que eu consigo... Ai, será que eu consigo atirar ali pra aquilo cair, mano? Vamos ver. Ah, fala sério. Minha lança, nem a pau que minha lança ficou presa ali, mano. Ah, nem a pau que minha lança ficou presa ali. Vamos, senhora. Caia. Preciso que minha lança caia, mano. Preciso da minha lança. Ela caiu? Onde tá minha lança? Ah, minha lança caiu. Minha lança tá aqui. Perfeito. Ótimo. Rapaz, já pensou se eu perco a lança, mano? Aí é embaçado. Tá, então a água tá aqui. Eu preciso subir aqui pra pegar, mas talvez se eu cortar aqui, essa gota caia no chão e eu consiga tomar água. Vamos lá. Mais um pouco. Cai, gotinha. Vai, por favor. Caia, 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 senhora. Ela não vai cair, mano. Fala sério. Tá, agora ela tem que cair, né? Na moral, mano. Opa, caiu. Perfeito. Foi só bater no negócio que ela caiu. Volta aqui. Ah, glória. Água limpa, cara. Que delícia, cara. Mano, eu senti agora, mano. Opa. Ó o ácaro. Que isso? Ó o ácaro me batendo, mano. Sai, senhor. Se liga, rapaz. Tá precisando que todo boi deitado é vaca, mano? Agora pronto. Olha, achei honeydew. Honeydew, pra quem não sabe, é melado, né? É que alguns insetos acabam produzindo melado. Ó, tem um outro ácaro me olhando ali. Senhor. Os ácaros estão comendo esse fio, velho. A gosto pra tudo, né, mano? Sai, 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 sai. Ai, tem outro ácaro aqui. Cara, odeio ácaros. Odeio ácaros. Eles estão por todas as partes, mas são tão microscópicos que a gente, a olhos nus, nós não vemos. Vamos lá, senhor. Lamento. Toma. Rapaz, que tiro foi esse, hein? Tem outro ácaro ali. Meu Deus, não taca assim, não, senhor. Olha só onde que foi. Deixa eu pegar aqui. Vamos, 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 vamos. Deixa eu subir aqui. Olha só, ele nem vê, mano. Ele tá correndo com tanto gosto, com tanta vontade, que ele nem viu o perigo aqui chegando. No caso, o perigo sou eu, tá? E olha, tem mais ácaros aqui, cara. Os ácaros estão detonando. Provavelmente é isso que tá enfraquecendo o... O... O laser. São os ácaros que estão comendo, mastigando aqui o fio adoidado. Eu vou ter que entrar... Au! O que é isso? Sai, ácaro! Lá foi bater em retirada, mano. Mas eu vou ter que entrar aqui do mesmo jeito. Ó, lá vem ele. Lá vem... Au! Sai, senhor. Eu tô coletando, mano. Eu tô coletando. Vamos fazer um churrasco de ácaros. Tá, tá muito escuro. Eu tenho que equipar uma tocha. Ok. Let there be light. Que haja luz. Ai! Fala sério, mano. De onde esses ácaros estão vindo, mano? Estão vindo de lá de fora? Estão vindo de dentro? Não se passa a minha ideia. Pronto. Mais um. E a lança ficou... Enfincada aqui na terra. Cara, muito legal. Tô adorando o jogo. Olha, tem alguns ácaros ali dentro. Estão bugados. Fala sério. Ó! Ó! O jogo ainda tá em desenvolvimento, tá? Só pra vocês saberem, pessoal. Ó, tô matando um ácaro de dentro da pedra. Fala sério. Vamos lá. Vai, vai que eu consigo. Beleza, o primeiro já foi. O segundo também já foi. Ótimo. GG, mano. Nenhum desses... Desses ácaros vai se impor contra mim. E olha só, tem mais ácaros aqui. E esses ácaros aqui estão bem ocupados pra perceber a minha presença. Vamos lá, senhor. Nossa, GG. E consegui, eu acho, hein? Consegui, meus amigos. E olha isso aqui. Tem algumas coisas aqui. Dá pra pegar isso aqui, ó. Eu peguei essa Gosman Mold Stalking. Não sei o que que é isso aqui, não, velho. Olha isso aqui. Quartzo. O Quartzo Elite, mano. Muito legal, mano. Quartzo Elite. E ó, Minecraft, parceiro. Que isso, parceiro? É, borracha. O negócio aqui é mais embaixo, mano. Não... Mas, meus amigos, tô adorando esse jogo aqui. Se vocês gostaram do Grounded, eu peço que vocês deixem o seu like, por gentileza, viu? Pra saber que gostei. E é claro que assistam os outros episódios, né, também. Se ficar aí com alguma quantidade bacana de like, uns, sei lá, uns mil likes, aí eu consigo trazer o segundo episódio. Porque eu não posso ficar muito sem postar Ark também, porque senão o YouTube acaba comigo. Então, se vocês gostaram, por gentileza, deixa o seu like pra eu saber que você gostou. E é claro, não se esqueça de compartilhar. E se você é novo e não está inscrito no canal, se inscreva, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Grounded. E que a força esteja com você sempre. E que a força esteja com você sempre.